Repleto de novidade é a Armazém Homem, trazendo pra você qualidade, preço bom e olha, você que tá querendo muita novidade de outono e inverno, dá uma olhada começando pelos seus pés. Sim, tem Cavaleira, tem Johnny Sais, tem Kailende. Sim, Kailende chegou aqui na Armazém Homem e você vai encontrar tênis e sapatênis legais. Dá uma olhada nessa jaqueta de couro retrô da Cavaleira que você encontra exclusividade da Armazém Homem aqui no Multishop. E mais, hein? Aproveita, tem Kailende, como já te falei, tem Polo Play com jaquetas em sarja, tem Cavaleira, Hering, Johnny Sais, quer comprar calça jeans aqui você compra com qualidade da Edwin, também da Revanche, tem body shorts que são bem legais, vai com tudo e aí você ainda tem facilidade pra pagar. Dividem até seis vezes, fácil de chegar, fácil de estacionar, é só parar aqui no Multishop em frente à praça de alimentação. Armazém Homem, com novidade toda semana e você liga de toda a região, 3441-2656, Armazém Homem, novidade toda semana, tá aqui.